E aí, galerinha, de boa, tudo tranquilo, tudo na paz, tudo beleza, tudo plenamente, tranquilamente insano Bom, rapaziada, mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer alguma coisa diferente, rapaziada E o que seria isso? A gente vai rodar essa parte aqui das roletas, tá, rapaziada? Só pra brincar mesmo, mano, rodar essa roleta aqui e ver as skins que a gente vai pegar, né? O vídeo de hoje a gente vai rodar 100 roletas, creio eu, com umas 100 roletas e já vamos começar por agora, né, rapaziada? Vamos ver se essas roletas a gente conseguiria pegar muita skin boa, ó, conseguimos pegar do... Caraca, moleque! Skin bravo, mano, bravo! Eita! Do 3D também, da hora, rapaziada, se fosse numa roleta normal, a gente já estaria pegando duas skins em duas rodadas E a terceira foi um emote, né, mano? Olha que da hora, olha! Caraca, velho! Mano, na moral mesmo, é só nessa roleta aqui, grátis, mano, pra vir esses bagunhos Se fosse numa roleta do... Olha, não repetiu nenhuma até agora dessas 10, velho Não repetiu nenhuma? Meu Deus do céu, mano! Se fosse, velho, na roleta do Stambogás normal era certeza, certeza, mano Que viria só emote, só emote, infinitamente viria só emote, ó, duplicou essa daqui, hein E aí, no caso, viria, sei lá, de 10 giradas, viria uma skin nova, duas skins novas, tá ligado? Aqui não, aqui a gente pegou, rapaziada, uma, duas, três, quatro, cinco A gente pegou cinco skins novas, rapaziada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis skins novas? Não, mano... Nem sei quantos skins novas a gente pegou, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco, rapaziada, meu Deus do céu A gente pegou cinco skins novas, galera E o que que acontece aqui, time? A gente vai rodar mais e vamos ver se a gente conseguiria pegar todas as skins em 100 rodadas Em 100 giros, né, galera? Girando 10 vezes de 10, né, time? E aqui a gente conseguiu pegar já cinco Lembrando que são bastante skins, né, galera? Nem eu sei quantos que são, mas são bastante... Skin nova, hein, rapaziada? Skin nova Caramba, mano, da hora Eu só sei de uma coisa Só sei que... Essa daí também, hein? Só sei que... Se fosse no Istanbul Guys 0.48 ou o Istanbul Guys normal A gente já teria duplicado muitas e muitas skins E a gente não conseguiria ter pego essas skins novas E olha isso, mano, tá vindo coisa boa nessa roleta Se fosse pra gente gastar a gema e pegar a skin nova Ó, tá frio lá, mano Tá doido, né? Aí a gente estaria pegando coisas boas aqui, galera Não, de verdade mesmo, véi De verdade mesmo Vou até assinar no nariz aqui, ó Nossa, chavão Que isso, véi? Que isso? Muito bom essa roleta, galera Vem, vem Ah, mano Do ladinho, véi Aqui a gente pegou Se eu não me engano Uma, duas, três, quatro, cinco skins também, galera Ou seja, a gente já teria pego dez skins no total, tá? Dez skins no total Se não tivesse, tipo, repetido essas Então é isso mesmo, galera A gente pegou cinco skins novas nessa parte Na outra a gente tinha pegado cinco também Ou seja, dez novas skins Lembrando que eu acho que são vinte, galera São vinte E vamos ver Até agora a gente deu vinte giros Dez skins Vão agora trinta, mano Trinta girinhos, rapaziada E vamos ver, ó Aqui já começou a duplicar, hein Essa daqui a gente já tem E, cara Gostei demais dessa roleta, galera Imagina só Imagina só Se essa roleta aqui Vem pro Istanbul Guys Na versão atual Ó, essa daqui a gente não tinha, hein Entre aspas, assim Tipo, é uma skin nova Dessas roletas Que a gente não tinha, véi Top Ih, duplicou ela Duplicou essa bomba, mano Ah, não Ó, ó, ó Ih, tá boa, mano Toda roletada que a gente tá dando Toda roletada que a gente tá girando Tá vindo coisa nova, tá O emoji também veio ali, mano Animação nova também Mas imagina, galera Mais uma, hein Eita, mais duas Que eu gosto Será que vem cinco É... Será que vem cinco skins novas? Ó, também, mano A cada dez giras Vem cinco skins novas? Cara, eu só fico pensando Imagina Se essas skins Viessem dessa forma, mano Na versão atual Que a gente tá lá no Istanbul H Seria muito doido Vai ser É muito insano, galera Ó Vamos lá A gente pegou A Baby Shark Essa daqui do robô Pegamos também Essa especial aqui do Orbit Pegamos também Essa daqui Que é a do... Que é a da Capivara, rapaziada E pegamos também Essa Jade Não sei o que aqui Ou seja Cinco skins, galera Então Se a cada dez giras A gente pegar cinco skins Na teoria A gente vai pegar As outras skins Que estão faltando É... No próximo giro, né, galera Que aí vai dar quarenta E a gente vai pegar Mais cinco Novas, né Na teoria Vai dar certo Então Vamos ver se vai dar certo mesmo Aqui, rapaziada Ó Já coloquei pra girar Vamos que bora Já repetiu aqui Mas, cara Seria da hora demais Se a gente tivesse A roleta Dessa forma Na nova atualização Imagina Só se girava, mano Girava dez Vinha cinco novas Girava dez Vinha cinco novas Mas é, rapaziada Isso daí é só uma Um sonho mesmo, galerinha Acho que não vai virar Realidade, não Ó Veio o ursinho Acredito que a gente Não tinha os ursinhos, hein Pegamos o primeiro Vermelhinho ali E a gente quer Que venha mais ursinhos, galera Mais ursinhos Mais ursinhos E caramba, galera Quando veio esse coração de fogo Quando veio esse coração de fogo, mano Eu achei que ia ser Algo muito top Achei que ia ser algo Tipo Um coração Que se abraçava O seu amigo E ele ficava em chama Tá ligado? Um negócio assim Mas na verdade Não se passou de um emote Né, time? Aí Vem ursinho Ah, duplicou Meu ursinho, rapaziada Não acredito, véi Vem ursinho Mano Falta os ursinhos amarelos E o ursinho azul, galera Ó Aqui a gente pegou Uma skin Nova, tá? Uma skin nova Se eu não me engano É isso mesmo Porque as outras todas A gente já Tinha Então vamos continuar girando Aqui Galera Ó Vamos ver o que que vai vir agora Já coloquei mais 10 aqui Pra gente ver Já tamo na 50 Beleza, rapaziada? Tamo já na 50 Vamos ver se a gente Teria sorte, véi Girando 100 roletas Pra ver se a gente ia conseguir Pegar tudo, né? Tudo Lembrando que até agora Se eu não me engano A gente pegou Esqueci, véi A gente pegou Acho que umas 15 skins, rapaziada Acho que pegamos Umas 15 skins, tá? Te ver Eu não me lembro mais, mano Eu esqueci Eu esqueci, galera Mas essa daqui Eu sei que não pegou já Vamos ver, ó Essa daqui A gente já pegou também Falta os dois ursinhos ali Azul e amarelo Falta o que mais? O que falta? Não sei também O que que falta mais, galera Acho que falta só os dois ursinhos, não? Porque as outras A gente pegou tudo aí A gente pegou tudo, rapaziada Pegamos tudo, tudo, tudo Da hora, rapaziada Não, tô curtindo, mano Tô achando da hora Massa, massa Essa roletinha, mano Tá da hora demais, ó Então aqui Nessa roleta em si A gente pegou Essa daqui Que é a skin nova Do shuriken ali O cara que tá no helicóptero, mano Essa é a skin nova Beleza, time? E bom, galera Manos As skins que estão faltando Até agora São justamente Três skins, tá? Galera Eu fiz uma cotação aqui E eu vi que tem 19 skins totais Tá? Contem comigo, ó 4, 8, 12, 16 Aí aqui, ó 17, 18 E aqui embaixo 19, tá? Então são 19 skins 19 skins A gente pegou Até agora 16 Falta Essa daqui Essa daqui Essa daqui E a gente consegue Completar o álbum De figurinha Fonte confia, né? Então vamos lá Que até agora A gente deu 50 giros Agora a gente vai partir Para 60 giros E vamos ver Se até o final Desses 100 giros A gente consegue pegar Essas skins Que estão faltando Porque aí A gente vai conseguir Completar de fato As 19 figurinhas Tá, galera? E até agora A gente conseguiu pegar As skins duplicadas Né, time? As skins que Uh! Conseguimos! Uh! Falta duas! Falta duas! Falta duas! Vem! Vem ursinho! Vem ursinho! Você é um negativo! Falta só os ursinhos Agora, rapaziada Já pegamos 17 skins Sério, velho Eu ainda tô confiante Tem mais 30 giros Ainda, galera Pra gente rodar E aí tem mais 30 giros Pra gente conseguir pegar O ursinho, né, galera? Pra gente conseguir pegar O ursinho azul Amarelo Pelo amor de Deus Esses daí nós já tem, mano Nossa, velho Vai dar bom, hein, rapaziada? Ó Tá vindo só as duplicadinhas Insana Eu gosto Eu gosto Ai, não como bolo Ah, não, rapaziada Eu não acredito nisso, velho Aí, rapaziada O estambulgar Falou que eu não posso comer bolo Olha aqui o meu bolinho aqui, rapaziada Ó, ó, ó Pega a burla Eu que vi esse bolinho aqui, galera Já vou rodar aqui Mais 10 Essa daqui É o giro 70 Então, tipo Oxi É, agora sim Que tem mais 30, galera Então a gente vai conseguir pegar Os ursinhos sim, time Certeza Aí, ó Hum Mas, menino do céu Isso aqui é bom de Hum Hum Muito bom Eu não posso comer bolo Certo, meu gajo Hum Quero um ursinho amarelo Quero um ursinho amarelo Meu filho Não Isso aí nós já tem Imagina só Se essas skins fossem Pra nova atualização Menino Tá bonita, hein Girar a roletinha grátis Pegar as novas skins Hum Aí, tava bonito na foto, rapaziada Na moral Imagina se você conseguisse fazer isso também, mano Nossa, menino Ainda tava estourado Estouradaço Partindo o queijo Que? Bora Vem ursinho Vem para o chabão Se você não vir Vai comer macarrão Ih, não veio mesmo, não Aí veio os ursinhos vermelhos só É, rapaziada Rodamos na paçoca Agora a gente tá no giro 80, tá Então a gente tem Esses giros Mais 20 E quase que não veio Toda vez que vir um emote de não como bolo Eu vou comer o bolo, hein, rapaziada Toda vez que vir esse emote de não como bolo Eu vou dar uma colherada no bolo Já era tudo, rapaziada Ó, ó Tá me provocando O bolo tá aqui do lado já, menino O bolo tá aqui do lado já Não provoca não Que é dois palitos Pra eu pegar o bolo Ó, ó O bolo do guia, rapaziada Oxi Eu que fiz o bolo Eu como bolo É isso mesmo Agora nem vem mais Eu não passo nem perto do emote do bolo É, vem pra você ver o emotezinho do bolo Eu vou cascar você na bicuda Bora, rapaziada Bora Cadê a skin do ursinho que não vem, mano? Não me aparece essa skin do ursinho Olha lá Não apareceu a skin do ursinho não, galera Apareceu a do bolo ali Lembrando que essa daqui é o giro 90 A gente tem esses giros aqui E mais 10 Se vier a skin do ursinho Cê tá doido Cê tá doido Passou do lado, mano Nossa, nossa, nossa Caramba, a gente tinha A gente tinha 60 A gente tinha 40 giros, se eu não me engano Uns 40, 30 giros Pra vir as duas skins do ursinho E agora veio uma Caraca, velho Ainda tem esperança Ainda tem esperança, rapaziada Mano, falta uma skin do ursinho Pra gente completar todas as skins que a gente pegou, velho De verdade, isso tá muito da hora mesmo, rapaziada Não como bolo Se viesse pra não comer o bolo Eu ia comer aqui bolo, rapaz Olha, olha Ah não, time O melhor vai ficar pro final, hein, manos O melhor vai ficar pro final Por quê? Porque na próxima Ou seja, ó Pegamos o ursinho aqui Falta o ursinho amarelo Aqui agora na próxima Faltam 10 giros somente Ou seja, essa daqui é a nossa última roletada E falta uma skin Que é a skin do bebezinho dourado Na verdade, do ursinho Do ursinho dourado Bebezinho dourado Não, aí Do ursinho dourado Oxi E agora é a hora, rapaziada Agora é a hora, mano Acabou os nossos giros E agora é a hora Vai vir ou não vai vir A última A única skin Que nos falta Que é a skin Do ursinho Amarelo Galera, ó E até o momento presente Tamo aí Tamo assim Meia assado Não tá vindo não, menino Vixe Maria Eu acho que vamos rodar Na paçoca, hein, galera Eita misera Veio essa daqui, mano De prata Mas Vem, ursinho dourado Cadê meu ursinho dourado, menino Vem, monte Não quero é monte, não Vem, meu ursinho dourado Ele tá passando Que ele não tá nem aparecendo Aqui perto Ele tá passando assim, ó Igual um foguete da NASA, velho Tá passando de mil Oh, menino Passou perto, hein Duas casinhas de diferente Nossa Duas casinhas de diferença Dava, rapaziada Vixe, mano Eu tô sentindo Que não vai vir, velho Não como bolo Nossa Vamos ter que comer o bolo, velho É isso, galera Não veio Então já deixa o likezão Vou ter que comer o bolo Porque veio um negócio aqui Tamo junto Se você gostou desse vídeo Que é nóis Aleu e fui Tchau 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 Obrigado.